Eu quero encaminhar a emenda que está em discussão, que fez referência ao senador Romero Juca. Senador Renan, nós, na primeira semana do mandato, apresentamos uma emenda para que o detentor de mandato eletivo pudesse ter uma nova regra para, no caso, de mudar de partido. A regra que existe atual é uma regra estabelecida por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que define que o detentor não pode mudar de partido e abre três exceções, entre elas aquelas de fusão, criação de novo partido. Isto levou o Brasil a ter, atualmente, quase 40 partidos. Na Câmara dos Deputados temos aí em torno de 30 partidos com assento naquela casa. Existem, em tramitação no Tribunal Supereleitoral, mais uns 30 partidos para serem criados em função desta regra. Partido de toda natureza, partido do tipo piratas, que é partido pirata do Brasil, partido do Corinthians, do Flamengo, do Vasco e etc. Muito bem. Essa proposta de emenda que nós fizemos ao projeto de lei que o nobre relator Juca relata, ela fecha essa janela. Mas para que a gente não viva a ditadura de partido no Brasil, que também não acho correto, a gente abre uma janela para que o detentor de mandato tenha a opção de mudar de partido ao final do seu mandato. Ou seja, neste caso, quem vai julgá-lo é o povo. O que acontece atualmente é que o sujeito é eleito para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores ou para a Câmara Federal e, por uma circunstância qualquer do partido do chefe do Executivo, ele muda diante de uma criação ou fusão de um novo partido. Isso verdadeiramente tem que ser mudado. De tal modo que nós fizemos essa emenda para que o detentor de mandato, no caso proporcional, uma vez que majoritário já há definição clara de que o mandato pertence ao próprio detentor do mandato e não apenas ao partido, e a gente apresenta essa emenda e pede o apoiamento dos colegas senadores para que a gente tenha essa oportunidade. O que vem da Câmara Federal e já está no Senado é uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional, ela não altera em nada a regra atual. Ao contrário, abre mais uma janela, na medida em que estabelece que, nos 30 dias após a promulgação, o detentor de mandato pode mudar de partido a hora que quiser. De tal modo que essa é a nossa proposta e pedimos o apoio dos nossos colegas senadores.